Olá tudo! Azul com você? Espero que sim! Este é o terceiro vídeo da série Mudanças na Reforma da Previdência. E neste vídeo vamos falar o que mudou ou não no importantíssimo benefício previdenciário que é a aposentadoria especial. Se este tema é importante para você, peço que dê uma voadora no like, se inscreva no canal, ative o sininho e me deixe aqui embaixo seus comentários, suas perguntas, sugestões e tudo mais. Beleza? Conto com vocês, sem delongas, vamos para o conteúdo que hoje realmente promete muito. Então, pode ver que eu já estou aqui com o texto da Emenda Constitucional 103, tá? Então estamos aqui com este texto, dessa emenda importantíssima, que entrou em vigor no dia 13 de novembro de 2019. Muito bem. Então, a questão previdenciária tem um divisor de águas, né? Antes e depois da entrada em vigor da Emenda Constitucional 103 de 2019, tá bom? Então vamos lá. Muito bem. Então vamos aqui prosseguir, porque o tema hoje é bastante interessante. Agora, vamos falar da regra permanente, aquela regra que está fixa aí na Emenda C de 3, tá? Então, temos aqui novas regras. Já já vamos falar como que estavam as regras anteriores, beleza? Então aqui são as regras permanentes, tá? Temos aqui, ó, né? Tudo isso aqui pra você entender aí. Bom, aqui estamos no artigo 19, né? E é aqui a seguinte questão, gente. Como é que ficou aqui? Então, aos segurados que comprovarem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos, biológicos, perdição de saúde ou associação de agentes, certo? Vedada a caracterização profissional pra categoria. Então temos aqui a seguinte questão. Temos aqui item A. Item A. Exige 55 anos de idade quando a atividade for de exposição de 15 anos de contribuição. Item B. 58 anos de idade quando se tratar de atividade especial de 20 anos de contribuição. E por fim, item C. 60 anos de idade quando se tratar de atividade especial de 25 anos de tempo de contribuição. Lembrando que 25 anos é a regra quase que absoluta aqui, tá bom? Então, vamos aqui avançar aqui então, gente. Muito bem. Vamos te explicar agora rapidinho como que era antes da entrada em vigor desta emenda 103, tá bom? Então, temos aqui, né? Antes da reforma, certo? Era necessário, anteriormente, que o segurado tivesse 15, 20 ou 25 anos de tempo de contribuição com exposições a agentes nocivos físicos, químicos, biológicos, etc. E exigia pelo menos 15 anos de contribuição, que era a carência mínima de 15 anos. Por isso, 15, 20 ou 25 anos de tempo de contribuição. Então, vamos lá. Então, nesse contexto, é importante referir que a regra sempre foi a concessão da aposentadoria especial aos 25 anos de tempo de contribuição. É a regra quase que absoluta, beleza? Por outro lado, né? Os tempos de 20 e 15 anos de contribuição restringem-se às situações de exposição a asbestos e atividades de mineração subterrânea. Então, isso está no decreto 3048 de 99. Antes, não se exigia idade mínima para se aposentar. Bastava que a pessoa conseguisse comprovar a efetiva exposição a agentes agressivos à saúde por 15, 20 ou 25 anos. E, além de não ter que se submeter a uma idade mínima, a pessoa também se aposentava com valores integrais, sem qualquer tipo de desconto. Mas, já já, vamos falar mais sobre isso quando chegarmos na questão dos cálculos, o que mudou e o que não mudou com relação a cálculo do valor do benefício. Então, vamos aqui avançar, então, nessa questão, para a gente conseguir esgotar esse tema sem que fique muito grande, tá? Então, agora há pouco, eu mostrei aqui a regra permanente, que se aplica a todo mundo via de regra. Agora, vamos falar aqui da regra de transição. Ou seja, aquela regra que vale para aquelas pessoas que estavam prestes a se aposentar, faltava pouco tempo, para que não entrasse nas regras mais duras, né? Novas da reforma. Então, é uma forma aí intermediária para acessar o benefício. Temos aqui, então, o artigo 21, o artigo 21 aqui, tá? O artigo 21, que é esse aqui, ó. O artigo 21 diz que o segurado ou o servidor público federal que tenha se filiado ao regime geral de previsão social, INSS, no caso, INSS, certo? Ou encargo público efetivo até a data da entrada em vigor desta emenda constitucional, tá? Aqui, traz itens 1, 2 e 3. Aqui diz o seguinte, então, para quem já estava prestes a se aposentar, né? Antes da entrada em vigor da reforma, da emenda constitucional 103, a regra exige 66 pontos em exposição de 15 anos, 76 pontos em exposição de 20 anos de efetiva exposição e 86 pontos para 25 anos de efetiva exposição a agentes biológicos, fisioquímicos, enfim, agressiva saúde. Aí, para saber a pontuação, ou melhor, para saber a idade que vai exigir aqui, basta você fazer o cálculo bem simplesinho. Pegar esse pontuação e tirar do tempo de exposição. Por exemplo, 66 pontos menos 15 de exposição são 51 anos de idade. Então, pela regra de transição, quem trabalhou exposto a 15 anos tem que ter pelo menos 51 anos. Então, 51 mais 15, total de 66 pontos, certo? Agora, quem trabalhou em exposição de 20 anos de contribuição vai entrar nos 76 pontos. Então, se eu pegar 76 menos 20, são 56 anos de idade, certo? Muito bem. Agora, vamos lá, regra geral aqui, né, gente? Quem, por seu turno, né? Tiver exposição de 25 anos de tempo de contribuição, basta aí pegar 86 pontos menos 25, dará 61 anos de idade. Aqui, chama atenção para a seguinte questão. Esta aqui é a regra de transição, e regra de transição tem que ser mais benéfica do que a regra permanente, tá? Se você vir aqui na regra permanente aqui, pode ver que aqui exige 60 anos de idade e 25. Quer dizer, então, que a regra permanente, neste caso, é melhor do que a regra transitória. Então, iria se aplicar aqui, neste caso, esta regra por ser mais benéfica, tá? Não faz sentido, né, nenhum. A regra permanente ser 60 anos com idade mínima, e na regra transitória, que deveria ser mais benéfica, exigir 61 anos de idade. E isso não faz o menor sentido, beleza? Neste caso, aplica, então, a regra permanente, que lá é de 60 anos, e não 61 anos aqui, com relação aí à idade mínima para se aposentar. Lembrando, né, que como eu falei antes, antes da reforma, não tinha idade mínima. A pessoa poderia ter 40 anos de idade e se aposentar desde que comprovasse efetiva exposição a agentes biológicos, físicos ou químicos, enfim, agentes de trabalho aí prejudiciais à saúde, né? Muito bem, vamos agora, então, aqui para a parte bem importante, também mudou bastante, que é com relação a valores, tá bom? Valores, estamos aqui, ó, forma de cálculo comparada. Vamos ver, antes da reforma, tá? E depois, após a reforma, tá bom? Antes da reforma, a RMI, quer dizer, Renda Mensal Inicial do Benefício, o benefício consistia em 100% da média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição. Em linhas gerais, é o seguinte, isso significava, por exemplo, vamos fazer um acordo aqui, ó, que de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, quer dizer que se toda a sua contribuição fosse resumida de 1 a 10, quer dizer que o INSS, na hora de calcular seu benefício, ele iria deletar, ele iria excluir os 20% menores salários para não atrapalhar na média e os restantes, né, os demais 80% das contribuições, ou seja, as 80 maiores contribuições aqui seriam calculada, multiplicada para encontrar uma média. E sobre essa média, sobre esta média, vamos supor que desse aqui, sei lá, X valor aqui, e sobre esta média, aplicava a um percentual aí de 100%, era integral, tá bom? Muito bem, agora mudou tudo depois da reforma, tá? Depois de entrar em vigor. Em contrapartida, na nova regra, o valor limita-se a 60% da média de todos os salários de contribuição. Aqui, não tem mais aquele alívio, aquela colher de chá, de descartar os 20 menores salários de contribuição. Aqui, tudo que a pessoa contribuiu, baixo e alto, tudo vai ser calculado para achar a média. E depois que achou a média, aplica-se o percentual de 60%, ou seja, 60% mais 2% a cada ano, que ultrapassar 20 anos de contribuição para homens, né, e 15 anos de contribuição para as mulheres. Então, veja que antes da reforma e depois da reforma, com relação à aposentadoria especial, as mudanças foram drásticas. Primeiro, que antes, repito, não havia idade mínima, agora tem idade mínima. Antes, o valor do benefício era integral, não tinha a aplicação de fator previdenciário. E também, agora, não mais os 80% maiores salários de contribuição vão ser levados em conta para achar a média. E sim, tudo que a pessoa contribuiu, entre altos e baixos, isso tende a reduzir o valor da média de contribuições. E também, agora, existe idade mínima para acessar o benefício. Temos a regra permanente, que eu te mostrei na tela agora, e a regra transitória, que, via de regra, é para beneficiar o segurado, mas, com relação à aposentadoria especial de 25 anos, acaba prejudicando e é melhor a regra permanente do que a regra transitória. Mas, para os demais benefícios de 15, 25, 20 anos, por exemplo, é mais vantajosa, é melhor a regra transitória do que a regra permanente. Beleza? Então, este vídeo aqui foi para te esclarecer, pontuar aí, com relação às mudanças mais importantes, com relação especificamente ao benefício à aposentadoria especial. Mas, antes de encerrar o vídeo, uma questão muito importante para você aqui, que eu não posso esquecer. É a questão do direito adquirido. Ou seja, mesmo que as regras tenham sido mudadas, e para pior, no caso, para aquelas pessoas que, lá no passado, ou seja, em qualquer data, até o dia 12 do 11 de 2019, tenha trabalhado com exposição a agentes agressivos à saúde, físicos, químicos, biológicos, etc., por exemplo, podem ainda se aposentar pela aposentadoria especial e aquelas pessoas que não conseguiram atingir os tempos, de 15, 20 ou 25 anos de tempo de contribuição especial, podem usar o tempo que tenham, seja ele menor do que os 15, 20, 25, e fazer uma conversão de aposentadoria especial para comum, e, assim, conseguir um grande adicional para conseguir se aposentar pela aposentadoria comum. Lembrando que, via de regra, o adicional é de 1,4 sobre o tempo trabalhado para os homens e de 1,2 para as mulheres. Isso porque é diferente essa questão de 1,2 e 1,4, justamente porque a mulher se aposentava antigamente com 30 anos de contribuição, e os homens 35 anos de contribuição. Então, isso explica o índice de 1,4 para os homens e 1,2 para as mulheres. Uma questão proporcional aí ao tempo de contribuição para a aposentadoria comum. 30 mulheres, 35 anos de contribuição para os homens. Outra coisa também importantíssima aqui, que eu tenho certeza que você vai me perguntar aqui embaixo, é com relação àquelas categorias profissionais. Sim, continua valendo, mesmo hoje, a questão da categoria profissional. Só que isso só vale até abril de 1995. Então, mesmo hoje, para todo mundo que até abril de 1995 tenha trabalhado em várias categorias que eram presumidamente insalubres, por exemplo, metalúrgicos, motoristas, eletricitários, vigilantes, médicos, farmacêuticos, dentistas, enfim, umas dezenas e dezenas de profissões continuam valendo até esta data para você aí contar para a aposentadoria e também fazer conversão, transformação de aposentadoria especial para a aposentadoria comum e assim aumentar o tempo de contribuição. Lembrando que após 95, todo mundo, não importa a categoria, deve provar a exposição aos riscos através de PPP, perfil profissiográfico previdenciário, que deve ser fornecido obrigatoriamente pela empresa, pelo patrão, pelo empregador do segurado, para que ele assim comprove no NSS ou na justiça, né, que realmente, de fato, trabalhou exposto a agentes prejudiciais e agressivos à saúde e assim conseguir se aposentar com maior valor em menor tempo, beleza? Espero que este vídeo tenha sido útil para você, se gostou do vídeo, dê seu joinha, dê uma voadora no like, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aqui embaixo suas perguntas, comentários e compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus contatos aí no WhatsApp, Facebook, Instagram e tudo mais e nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.